Oi gente, hoje eu tô muito feliz porque eu vou te ensinar o bolo do casamento do meu irmão Sabe aquela gostosura que a gente serve no final da festa? É bem esse bolo E os noivos, gente, escolheram o bolo super gostosão Não sei se vocês lembram, né, mas eu fiz o bolo da Ana Maria Braga Pros 70 anos da TV Record e tem o vídeo aqui no canal Então, olha, quando eu falei pros noivos, né, o recheio que eu tinha feito E eles degustaram a minha cunhada, né, a Cristiane e meu irmão Afonso Escolheram o mesmo recheio que eu tinha feito pra Ana Maria Então, olha, hoje você vai aprender, é uma obra de arte, mas é muito fácil E a massa, gente, é muito fofinha E junto com esse recheio que eu vou fazer, né, que é de frutas do bosque Eles escolheram também um brigadeiro que vai um pouco de chocolate em barra e fica super gostosão Agora, gente, acompanha tudinho comigo porque eu vou te ensinar até como que eu cortei esse bolo na festa E pra fazer a massa do bolo deles, gente, é bem simples Eu vou bater 10 claras Aqui são ovos grandes e eu vou bater aqui por 5 minutinhos Já bateu bem e agora pra continuar é só colocar aqui 3 xícaras de açúcar refinado E a gente vai bater mais 5 minutinhos e também na velocidade máxima E agora que já bateu bem e ficou bem lindo, né A gente vai colocar 10 gemas E depois é só bater 15 minutinhos E a gente vai batendo e vai colocando Ainda não bateu todo o tempo não Mas eu vou dar uma paradinha pra passar a espátula aqui em volta, ó, tá vendo? Pra ele poder bater tudo por igual E agora é só continuar batendo Prontinho, gente Olha que massa mais linda Olha isso A textura que maravilhosa Agora eu vou colocar numa bacia Percebe, gente? Que perfeição de massa, né? E agora a gente vai misturar tudo à mão E vocês viram essa bacia, né, gente? É da minha mãe E agora pra continuar a receita A gente vai colocar 1 quarto de xícara de água E 1 quarto de xícara de óleo E aqui, gente 1 quarto de xícara é a mesma coisa que metade de meia xícara E 1 colher de sopa de essência de baunilha Aí aqui a gente dá só uma misturadinha E depois é só a gente colocar farinha de trigo E vou colocar também 4 xícaras de farinha de trigo peneirado Aqui eu já coloquei uma, né? Vou colocar também 1 colher de sopa rasa de fermento em pó E depois que eu misturar esses aqui Aí eu vou colocando o restante da farinha E assim que você vê que você já misturou a farinha Tá vendo, ó? Aí você continua colocando mais 1 xícara de cada vez Aí é só mexer Essa é a última xícara Eu vou terminar de misturar E depois já vou colocar na assadeira Prontinho, gente Agora é só colocar na assadeira E a assadeira que eu vou usar aqui é quadrada Vou usar essa daqui, olha, gente De 20 cm por 20 cm Eu untei com manteiga e farinha o fundo Só o fundo, né? E ela não tem muita altura, não Essa daqui tem 7 cm de altura E agora é só colocar aqui na assadeira, olha Você coloca metade da massa em cada uma, né? E agora é só colocar no forno E como aqui a assadeira é quadrada Eu vou empurrar bem aqui pros cantos, tá vendo, ó? E a gente ajusta aqui no meio E eu vou levar pro forno a 180 graus E se o seu for elétrico Você coloca a 170 graus E liga em cima e liga embaixo E um dos recheios do bolo, gente É um brigadeiro com chocolate E olha como é simples Eu vou colocar aqui na panela Duas caixinhas de leite condensado E duas caixinhas de creme de leite E eu vou colocar também achocolatado Meia xícara Aqui eu tô usando nescau E 300 gramas de chocolate Meio amargo picado Aqui você pode usar a marca que você quiser E agora é só levar pro fogo E aqui, gente, eu vou mexendo, né? Até ele soltar aqui das laterais da panela Então vai ferver bastante E vai cozinhar bem E a gente mexe o tempo todo Gente, olha O brigadeiro tá fervendo, né? E tá engrossando Só que agora a gente vai continuar mexendo Até ele soltar bem aqui da lateral da panela Dá uma olhadinha aqui de pertinho Bem aqui, ó E sozinho, sem a gente inclinar a panela Gente, tá prontinho Olha, acontece isso aqui, ó Sozinho ele solta aqui da lateral Tá vendo? Eu vou inclinar a panela Só pra você entender que ele já tá totalmente solto, ó Viu ali? E se você colocar ele um pouco sobre ele mesmo, ó Ele forma o desenho que não fica alisando, ó Tá prontinho Agora é só tirar do fogo E agora eu vou colocar aqui, gente Nessa vasilha pra esfriar E olha aqui essa panela da Dona Maria, né? Esse paninho também Muito bom cozinhar aqui E no começo da receita Vocês viram o brilho dessa panela? Gente Foi a Nilma que ariou a panela Tava brilhando, brilhando Olha Incrível, né? E aqui você pode deixar uma horinha em temperatura ambiente, né? Pra ir esfriando aos poucos E depois você pode deixar uma hora e meia no freezer Ou então quatro horas na sua geladeira E aí é só rechear Dá uma olhadinha aqui, gente Os bolos saíram do forno, né? E eles ficaram assim, olha Bem douradinhos Vou pegar um palitinho aqui E ali no forno a gente coloca um palitinho assim no meio, né? E se sair assim, seco e limpo É porque tá pronto E olha essa massa, gente Que espetáculo Eu vou deixar ela esfriar, né? E depois é só a gente colocar os recheios E agora eu vou fazer o recheio Que todo mundo tava esperando E você sabe, né? Eu participei, gente Muitos anos com a Ana Maria Braga No programa Anote Anote na Record E quando a Record fez 70 anos Eles me chamaram, né? Pra representar todos os culinaristas, né? E todo mundo que participava do programa E eu, né? Levei um bolo em homenagem à Ana Maria Olha, gente Foi muito bom ter feito esse bolo E a Ana Maria, gente, amou esse recheio Que eu vou te ensinar E quando, né? Eu dei a degustação desse recheio pros noivos Eles também quiseram Então pronto Esse vídeo vai agradar todo mundo Pra você aí que tinha me pedido E eu não tinha conseguido ainda te dar a receita Vem aqui que eu vou te ensinar Que é muito fácil, é claro, né? E a gente vai pegar, olha Um quilo de chocolate branco Não serve cobertura Que é chocolate puro, tá? E uma xícara de chantilly E aqui, gente Eu tô usando esse creme de leite assim Bate chantilly Porque ele é de origem vegetal E sendo de origem vegetal Não faz o nosso recheio estragar tão rápido Então é por isso que eu não tô usando O creme de leite de caixinha E agora é só derreter Eu vou derreter aqui No micro-ondas de 30 em 30 segundos Ou então você pode derreter no banho-maria Dá uma olhadinha aqui, olha Você não precisa derreter até ficar lisinho, não Pode ficar assim, ó Tá vendo? E agora a gente vai colocar na batedeira E aí vai alisar E fica uma delícia E agora a gente vai bater com esse batedor aqui De raquete Esses batedores assim Pra massa pesada, tá? Aí é só bater aqui por um minutinho Ou até ficar liso Olha isso, gente Que coisa mais linda E agora a gente vai saborizar E pra ficar bem gostoso A gente vai colocar Uma xícara de pasta de frutas do bosque Eu vou jogar aqui E você vai ver a cor Que linda que é E aqui, gente Vai ficar um rosa maravilhoso Aqui a gente bateu também por um minutinho E olha, gente Que coisa linda que tá Percebeu? Ó E o que todo mundo quer saber É o que que foi, né Que eu usei Foi essa pasta aqui Olha, gente Essa empresa tem de tudo quanto é sabor Pistache Vários sabores E pra dar o sabor que eu quis aqui Foi uma xícara que eu usei Da pasta de frutas do bosque Mas se você quiser Menos azedinho Porque aqui ficou muito gostoso, gente Muito Mas se você quiser menos azedinho Você coloca metade da quantidade E se você for usar Marcas de pastas saborizantes Que não sejam dessa marca Aí você vai colocando A quantidade que você quiser Até no máximo Uma xícara Entendeu? Aí você faz a trufa aqui Do jeito que você mais gosta E é com isso que a gente vai rechear o bolo Só que agora a gente vai colocar numa vasilha E vai deixar gelando, né Ou então você deixa em temperatura ambiente Pegando o ponto do chocolate E eu só vou cobrir E já vou levar pra geladeira É por isso, né Que o bolo fica gostoso, né, gente Maravilha Gente, dá uma olhada aqui Eu já desenformei, né Os dois bolos que eu assei E na hora que a gente vai rechear A gente tira essa casquinha de cima Essa casquinha de baixo, né E corta ao meio E aqui eu já tenho, olha As massas já cortadas, tá vendo? Ó Essa é a parte de cima Que eu tirei a casquinha E aí na hora de montar Eu vou usar quatro bolos assim Quatro fatias, né Legal? Gente, olha Os recheios aqui já gelaram E depois que eles gelaram bem Eu deixei em temperatura ambiente Porque eu vou agora rechear o bolo E vem ver a cremosidade E olha isso, gente Que espetáculo de textura Percebeu a cremosidade? E esse então, hein? Olha que beleza E agora que você viu, né Que os recheios estão imperdíveis Eu vou te ensinar Como que eu rego um bolo desse Olha, eu já viajei esse Brasil inteiro Dando muitos cursos Em inúmeras cidades Até se você é de alguma cidade aí Que eu já dei aula Põe aqui nos comentários Que eu quero matar as saudades Gente, olha Eu viajava com muitas caixas E nessas caixas a gente tinha de tudo Ingredientes, materiais pra eu dar aula E também eu levava bolos recheados Só que todos eles sempre A gente regou com guaraná É verdade A gente regava com guaraná Por quê? Porque é um produto industrializado Ele não azeda, né? Quando fica em temperatura ambiente Então, obviamente Se a gente regar um bolo Que vai ficar exposto, né? Sem cena de ladeira Com leite, né? Ou com qualquer calda à base de leite O bolo vai estragar mais rápido Então é por isso que eu usei sempre o guaraná É uma bebida que não tem um sabor super forte Quando você rega o bolo Não fica sabor de guaraná Fica só úmido E agora que é o casamento, né? Do meu irmão e da minha cunhada Eu vou usar, junto com o guaraná Eu vou usar champanhe Eu comprei essa champanhe aqui, né? Você compra a que você quiser É uma champanhe simples Não precisa ser cara Só que quando você junta A bebida alcoólica com o guaraná Aí o bolo fica muito mais seguro Pra ficar, assim, exposto na festa E é por isso que a gente vai usar Essa combinação aqui E pra cada bolo desse quadrado, né? De 20 por 20 A gente vai usar Uma xícara de guaraná E um terço de xícara de champanhe E se você gostar de outra bebida alcoólica Pode colocar E um terço de xícara que eu tô usando aqui É a mesma coisa que você pegar uma xícara dessa Dividir em três, né? E você coloca uma parte do ingrediente Dá uma olhada, gente Onde que eu vou colocar a calda? Eu vou usar esse coador aqui de fios de ovos Se você não tiver ele Pode ser uma bisnaguinha de ketchup O que você tiver aí na sua casa Só que a gente vai pegar aqui Só um terço de xícara dessa calda Só um terço Por quê? Porque essa quantidade aqui É o suficiente pra gente regar Uma das camadas do bolo E eu peguei aqui um saco plástico E vou forrar aqui a assadeira, né? Pra gente já colocar o bolo aqui dentro É só você pegar uma fatia do bolo E jogar aqui E pra gente poder montar Eu peguei tiras de acetato Deixa eu até pegar aqui um rolinho Pra te mostrar Ó, sabe esses rolinhos que a gente compra? É bem fácil de encontrar Ou então você pode comprar até folha de acetato Na papelaria e cortar Olha Cortei tiras assim Né? De 20 centímetros E deixei a altura Por 10 de altura E agora a gente vai encaixar aqui Olha, gente Entre a massa e o saco plástico Pra gente poder rechear Prontinho Eu já coloquei os 4, né? Agora é só rechear E se você não tiver igual que eu usei Você compra essas folhas de acetato assim, ó Que nem eu te falei Que vende na papelaria E aí é só cortar no tamanho E a primeira coisa Eu vou regar Gente, tá muito cheirosa essa calda Muito cheirosa E é só essa quantidade, tá? Não põe mais que isso, não E sobre a calda, gente Eu vou colocar 2 xícaras Dessa gostosura O que você acha, hein? E agora é só espalhar E aí, gente Deixem aí nos comentários O que os convidados vão achar desse bolo, hein? Porque o dos noivos é um bolo redondinho, pequeno, né? Porque o restante do bolo é isopor É fake, né? E pros convidados Essa gostosurez Por cima eu vou colocar outra massa de bolo E vou regar de novo, né? E depois 2 xícaras do brigadeiro E a cada vez que você coloca uma massa Você aperta bem, tá? Ó, aperta bem Que é pra não ficar ar Prontinho, gente Depois dessa gostosura A gente vai colocar outra massa, né? Claro E também a gente vai colocar, gente Outra camada De 2 xícaras do recheio de frutas do bosque E dá uma olhada aqui nesse cantinho Olha, tá vendo que a massa tá quebrada aqui? Então Sempre que a gente vai cortar Fatiar a massa, né? Depois que a gente assa A gente sempre guarda os retalhos, olha E aqui eu tenho retalhos de massa que eu guardei Então quando acontece esse tipo de coisa É só colocar um pedacinho da massa ali no cantinho E o pedaço da massa que você coloca aqui É sempre maior do que o problema que o bolo tem Lembrando sempre de regar, né gente? E aí, o que vocês estão achando? Estão gostando desse bolo? Será que os convidados vão gostar? E agora, gente, ó Terminando Antes de você regar Você dá aqui uma apertadinha, né? Pra ele ficar bem Sem ar ali E agora é só regar Gente, que lindo! Eu aqui tô apaixonada E que bolo cheiroso Agora eu vou passar um papel filme E depois eu vou levar pro freezer E a gente tem que embalar bem, tá gente? Bem embalado E aqui, gente Tem que ser bem embalado Porque aí dá pra gente congelar Por até três meses E sabe, gente? Quando eu cortei a massa Ela ficou com três centímetros Cada fatia dessas E você acredita que Desse recheio todo que a gente fez O escuro, né? O brigadeiro Ele rendeu no total cinco xícaras E aqui nesse bolo Eu usei só duas xícaras Então você ainda tem Três xícaras de recheio Que você pode congelar Por até três meses E usar a hora que você quiser E o recheio cor-de-rosa, né? Essa coisa mais linda Que a gente fez De frutas do bosque No total rendem seis xícaras Então aqui eu usei quatro Então você ainda tem duas xícaras Pra você congelar E usar também a hora que você puder Agora, gente, eu já vou levar esse bolo Pro freezer, né? Porque ele precisa ficar super geladinho E ele precisa congelar Pra eu poder desenformar E também usar essa forma de novo, né? Caso você não tenha várias E também, né? Pra gente poder desenformar E poder decorar E você sabe, né? Esse bolo aqui eu fiz pra você Então a gente pode decorar, né? Com o que a gente quiser Que tal um chantilly aqui? Dá uma olhadinha aqui O bolo já gelou E esse daqui, gente Gelou no freezer Eu deixei assim De um dia pro outro, né? Porque só no dia seguinte Que eu ia mexer em todos os bolos Então eu fiz igual esse daqui Eu fiz sete bolos E eu também comprei, gente Sete tábuas Olha só Que belezura Eu pedi pro marceneiro Fazer pra mim E aqui tem 25 por 25, tá? E essa tabuinha aqui É porque a gente vai Transportar esses bolos Até a festa Então a gente vai levar Os bolos assim Individuais Porque se sobrar bolo na festa, né? A gente traz de volta E eu vou te mostrar a caixa Que a gente vai colocar esses bolos E eu comprei pela internet, né? Na realidade Meu irmão que comprou O Afonso E a gente comprou assim, olha A caixa ela tem Aqui tá a medida De 26 por 26, né? Obviamente um pouquinho maior Do que o nosso bolo E aí você escolhe uma caixa assim Que tem visor Então é só a gente montar Eu achei legal Uma caixa assim com visor Porque, gente Olha, na hora de levar O bolo pra festa Fica assim Com uma aparência tão boa, né? Uma cara de limpeza Fica tudo muito organizado Além do que É bem fácil Da gente levar Até a cozinha de apoio A gente sabe Que as pessoas ali Estão trabalhando Pensando em milhares De outras coisas Então cada vez Que vai partir um bolo É só um bolinho, né? Não é aquele bolo gigantesco Em cima da mesa Olha que beleza Na realidade, né? Aqui não é um bolinho, né gente? Aqui é um bolão Olha a altura disso, né? Que você viu a gente recheando Então agora eu vou montar Essa caixa Aí eu vou tirar o papel daqui, né? O papel filme Eu vou colocar na tábua Você vai acompanhando comigo E eu vou te mostrar Como que a gente colocou assim Ele pra fatiar na hora da festa A gente deixou assim Tudo prontinho, né? Pra facilitar a vida dos garçons E agora eu já vou desenformar ali na tábua E aqui na tábua A gente vai colocar um pouquinho Do recheio de chocolate Ou então o recheio que você tiver aí sobrando, né? Se for o recheio de frutas do bosque Você põe aqui um pouquinho A gente faz isso, né? Pra poder grudar o bolo E o bolo não escorregado a tábua Agora a gente apanha a tábua aqui E é só virar E aqui, olha Você dá uma olhada na distância, né? Que tem entre os lados aqui Pra ficar mais ou menos No meio, né? Mais ou menos centralizado E já pode desenformar Gente, olha só Esse bolo de corte Que belezura E esse bolo Ele ficou no freezer, né? E depois eu deixei ele Na geladeira Até ele ficar assim Só gelado E a gente já vai tirar Esse acetato aqui do lado, ó Tá vendo? Já vou puxar E depois disso A gente passa uma faquinha É só passar uma faquinha aqui, ó Tá vendo? E sabe, gente? Aqui por cima do bolo Eu vou passar chantilly batido Eu vou pegar daqui Uma xícara, tá? Esse chantilly aqui Ele é bem gostoso Ele tem uma durabilidade ótima E também Ele aguenta bem fora Assim da geladeira, né? Caso precise ficar Fora da geladeira E é o volume De uma xícara dele batido Que eu vou colocar aqui Sobre o bolo Eu não vou formar o bolo todo, não É só aqui a parte de cima É só a gente dar uma espalhadinha Prontinho, gente Aí com a mão leve assim Você vai alisando um pouco, né? Mas não precisa se preocupar Muito com isso, não, tá? E aqui do lado A gente vai passar uma faquinha Só mesmo pra Pra ajustar um pouquinho Essa lateral E aí você põe aqui pra dentro Só isso E a gente já vai marcar Esse bolo pra cortar E depois do chantilly Eu vou deixar esse bolo marcado, né? Pra poder servir na feira Só que eu vou primeiro marcar De um jeito Que eu acho que a maioria Pode servir nas festas E depois, é claro, né? Eu vou marcar o pedação Que vai ser servido Na festa do meu irmão Olha só aqui Como esse bolo tem 20 centímetros Aqui, né? Então se você for servir Numa festa Você pode cortar aqui Em três fatias, ó Vou só marcar, tá? E agora Pra dividir a largura Das fatias Deixa eu até marcar aqui Mais forte, né? Não sei se deu pra você ver E pra cortar A largura das fatias A gente faz assim, olha Corta aqui ao meio Depois, cada metade De novo Isso a gente tá fazendo Pra fazer um pedaço bonito No prato, tá, gente? E depois, cada pedaço desse Ao meio de novo Então, olha, gente Que fatia Mais linda Tá vendo? Ninguém fica recebendo Aqueles pedaços finíssimos Que não dá pra servir Olha que lindo Então, nesse caso Cada bolo desse Olha, se a gente contar Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Cada bolo desse Rende 24 fatias Lindíssimas Agora, gente Eu vou te mostrar Como que eu vou marcar Esse bolo Pro casamento do meu irmão Vem ver aqui O pedação Que eu tô marcando Pro casamento deles Eu vou dividir O bolo Só ao meio Verdade, gente Além do bolo Ser super alto E bem recheado Ainda eu tô marcando Só ao meio Aí agora A gente vai dividir Da mesma maneira Que eu já te mostrei Aqui o meio do bolo Depois a metade Da metade E depois Cada um desse Ao meio de novo Então é assim, gente Desse tamanhão Que a gente vai servir Na festa É um escândalo Né, gente Essa fatia E desse jeito Rendem 16 pedaços E pra gente Levar na festa Né, é só a gente Pegar esse bolo E colocar aqui Na caixa Olha, gente Que prático Legal, né A gente fecha aqui Verifica só Se tá bem certinho Aqui do lado Tá Se tá bem juntinho Esses cantos E aí é só tampar E é assim que a gente Vai transportar Pra festa Os sete bolos Que eu fiz Sete gostosuras E o que que você acha? Os convidados vão gostar De uma fatia de bolo Assim, hein? Já tô cortando Esse aqui pra você, né? Nosso primeiro convidado Meu Deus, gente Que textura maravilhosa Que bolo incrível Olha o pedaço Que fatia generosa Maravilhosa Prontinho, gente Maravilha, né? Uma bela De uma fatia Olha a textura Desse bolo, gente Claro, né? Que eu vou servir Tudinho pra você Tudinho Porque esse bolo Tá muito gostosão Olha A textura Gente, agora Presta atenção Que tá até difícil, viu? A gente é obrigado A pegar de novo E claro, né? Que eu vou pegar de novo Tudo de uma vez Porque esse bolo aqui, gente É o melhor Que você vai comer Na sua vida O melhor Gente, ele tá Incrível, gente Incrível E aí, me diz Gostou do pedaço Que eu te dei? O que vocês acham Que os convidados vão achar? Gente, olha Eu aqui Tô tão impressionada E tão feliz Com esse bolo Que eu vou pegar Um pouco de tudo Gente, ele é todo gostosão Ele é cheiroso Úmido Na quantidade certa Sabe assim Não tá aquele bolo Super molhado Tá perfeito Bem estruturado Olha aqui o tanto Que a gente já comeu, né? Vocês E eu também, né? Ó Já vou comer esse aqui Porque merece Um super beijão E espero que os noivos Amem, né, gente? Delícia Deus amado É por isso, gente Que a Ana Maria Amou esse bolo Amou Porque o bolo dela Era todo recheado De fruta do Bosque Todo recheado Perfeito Perfeito Delicioso Maravilhoso Muito bom E você sabe, né? Esse vídeo aqui Eu tô fazendo Antes do casamento Por isso que eu gravei Todo o passo a passo Pra você saber tudinho, né? Como que a gente vai fazer Pra deixar essas gostosuras Lá na festa Só que, olha, gente A gente vai publicar Esse vídeo Tá publicando pra você Após o casamento Do meu irmão e da Cris, né? Então o que que eu quero agora? Eu quero que você veja As imagens, né? Do bolo pronto na mesa E o topo do bolo Também é Dessa mesma gostosura Que eu te ensinei Então, gente Olha, a minha pergunta Que eu quero fazer hoje pra você Você também tem interesse De aprender decoração, né? Como cobrir o bolo de pasta Como fazer as flores do bolo E se você tiver Deixa aqui nos comentários Que eu vou ficar muito feliz De te ensinar Agora vê se você gosta do bolo E um pouquinho da festa pra você Música 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 Esse bolo aqui, gente Eu fiz pro casamento Do meu irmão e da minha cunhada O Afonso e a Cris E essa parte de cima aqui Do bolo, né? É verdadeira E todas essas partes aqui São de mentira, né? De isopor E a pergunta que eu quero te fazer Você quer aprender Assim, como cobrir de pasta americana Como fazer essas flores Se você quiser aprender Deixa aqui nos comentários E agora, gente Eu vou curtir a festa Porque tá muito linda Música